A autoridade de Antiguidades de Israel supervisionou a pesquisa. Os fragmentos de textos com cerca de 2 mil anos trazem versículos bíblicos e correspondem a pergaminhos descobertos na mesma área. Pela primeira vez em mais de 60 anos, temos a descoberta de fragmentos de um livro bíblico que são trazidos direto para o nosso laboratório. Isso significa melhor documentação e entendimento dos pergaminhos e como eles se deterioram nas cavernas. A descoberta passa a fazer parte da coleção de fragmentos de antigos textos judaicos chamados de Manuscritos do Mar Morto, encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos locais nas cavernas de Curã, a cerca de 20 quilômetros a leste de Jerusalém. Essas são novas peças do quebra-cabeça e podemos adicioná-las ao quadro maior relacionados ao período e ao texto. E mesmo que essas peças sejam pequenas, elas nos deram informações que não conhecíamos antes. Os pedaços encontrados permitiram a reconstrução de 11 linhas de texto, revelaram algumas inconsistências linguísticas e também forneceram uma visão sobre a qualidade do próprio pergaminho em que o texto foi escrito. Levantamentos nessa escala nunca foram realizados. Pesquisamos mais de 100 quilômetros das falésias do deserto da Judéia e agora podemos ver os resultados. Nos últimos anos, novos pedaços de pergaminho apareceram no mercado negro, sugerindo a ação de ladrões de antiguidades. Desde então, a autoridade de antiguidades tem mapeado cavidades nos penhascos. Entre os achados, há moedas antigas, um esqueleto parcialmente mumificado de uma criança de 6 mil anos e uma cesta intacta, datando de 10.500 anos, provavelmente a mais antiga do mundo.